E tá na hora, Deboruto, Naruto, Next Scenewations, Episódio 612, A Invasão, Otsutsuki. Engraçado que os Amishunin não tem uma folga, né? Primeiro foi com o Ruchimaru, agora com os Otsutsuki. Queria ter visto mais do Kakashi, né? Mas fazer o quê? Pelo menos ele salvou algumas pessoinhas de boa, Kakashi? E eles reutilizando cenas do filme é... hum... é... DBS? Eu realmente espero que o Shinki mude após isso, ele queria já passão, mas tem que salvar as pessoas, é o correto. Se ele quiser se tornar um Kazekage, né? Pessoas em primeiro lugar, vila em primeiro lugar. Até hoje eu fiquei bolado que o Kinshiki não foi julgável no Storm 4, ô decepção. Eu não me acusivei isso, é, francamente, ver o Naruto tomando uma tamancada na cara. Quero dizer, olha pra esse tamanco, meu Deus do céu, você deve doer pra caceta na cara. Ah, eu tenho que falar, a habilidade do Hiningang do Momoshiki é um lixo. Madara criava limbo, Sasuke muda de posição, agora do Momoshiki absorver e redirecionar, lixo! Ah, eu fiquei tão curioso, eu queria saber, deu por que o Mitsuki não pode usar esse bendito modo sábio? É oficial, o Urashiki é o meu favorito, esse anzol dele pode até absorver chakra. Bom, Mitsuki, pelo menos agora ninguém viu você usando o modo sábio, então... até que deu certo pra você. Ele tem que estar aí no próximo jogo do Naruto, assina embaixo, Urashiki! Interessante, então quer dizer que o Uzutsuki não tem acesso à chakra sábio? Faz sentido, ou seja, é algo exclusivo da terra. Boa, velho sapo que eu esqueci o nome, aquela cobra gigante. Não é por nada não, mas eu preferia ver a Kurotsuki e o Daru acompanhando esses dois. Ah, Shikamaru, essa tua sombra ficou inútil desde a sua luta contra o Hidan, aprenda. Ah, tão estranho que o Urashiki nunca tá perto com esses dois aí. Esse era o momento para como? Apresentar o Urashiki, saber quem ele é, se ele é guardião do Kinshiki, por exemplo? E aí, né, falado que o Uzutsuki come essas pílulas só pra ficar mais forte, tipo o anabolizante mesmo, ou seja, eles não ficam fortes por conta própria. COVARDES! Talvez com esse comentário é que force o Boruto a se tornar um melhor, não espero. É, e aparentemente o Urashiki é um ótimo investigador, e é mesmo, né, se a minha memória não falha, o Choduro tava usando a espada dele no filme, né, tá com um Kagura agora. Ele é tão espertalhão, ele fala que o Gaara não tá com a força total por causa que provavelmente o Gaara perdeu o Shukaku, né, deve ser isso. Ele também fala sobre a espada do Choduro, né, que essa é fraca, a original dele é bem mais forte. Ah, mas foi bem legal ver o Choduro manipulando o estilo água dessa forma, eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu já vi com o estilo raio, agora com o estilo água, legal, hein, Choduro? E de novo, Momoshiki era pra ser julgável no Storm 4, Momoshiki, pá. Então, o Urashiki pode estocar jutsu nesse potinho dele, ele pode roubar a chakra que é senzal dele, é, tá confirmado, ele é o meu favorito. Eu adorei que eles mostraram mais do estilo água do Choduro, que pra quem viu o arco do Kagura, né, pensava que ele só tinha espadinha, é ruim, hein, Choduro sabe do estilo água, hein, gostei, hein, boa, Choduro. Interessante, então, o Hinesharingan do Urashiki faz com que ele abra portais, e o Hinesharingan da Kaguya faz com que ela usa siltsu que o Homem Infinito, interessante. E é claro, né, eles tinham que acabar o episódio assim, né, num cliffhanger, impressionante. Agora eu vou comentar a prévia do próximo episódio, mas vai ter episódio semana que vem, aí tá o Boruto, o Sarada e a Sakura ali, ó o Sasuke falando, você perdeu sua bandana. E além disso, você perdeu seu pai, ó o Sasuke, ó os três fracassados aí. Circunstâncias parecidas com o que o seu pai passou há muito tempo, né, né, Naruto perdeu o pai, Naruto perdeu a bandana, ou Inujin, ó, fracassado. O que o meu pai faria? Ai, quem quiser spoiler dos próximos episódios até o 64, dá uma olhada no meu canal, hein, tem spoilers, hein, então veja se você quer saber o que vai acontecer. Ai, ó, parece que você quer saber outras coisas agora, além de suas fraquezas, aí tá o último set original e a jaquetinha do Naruto original. Ó o Sasuke falando pro Boruto aí, ó, você é um ninja forte, hum, tá bom. E o próximo episódio de Boruto ou Naruto Next Generation será o episódio 63, Arma Secreta de Sasuke. Hum, mudaram o título, hein, era a carta na manga do Sasuke, safados. Por favor, deixa um like nesse vídeo, comenta e divulgue esse vídeo pros amigos, por favor, ative o sininho, muito obrigado a todos que vocês assistiram, até a próxima galera, valeu!